Olá, o Senado Notícias Revista está no ar. O plenário virtual do Senado aprovou nesta quinta-feira mais uma medida provisória para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus no Brasil. Já é a terceira MP aprovada somente esta semana. O texto facilita a compra de equipamentos, como máscaras e respiradores. O primeiro caso confirmado de covid-19 no Brasil foi registrado no dia 26 de fevereiro. Desde então, o número cresce de forma alarmante. Até o dia 11 de julho, de acordo com o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, quase 1 milhão e 900 mil casos e mais de 70 mil mortos pela doença foram confirmados. Apenas no dia 19 de junho, quase 1.500 pessoas morreram. Há maior quantidade de óbitos em um único dia. São brasileiros que têm nome, que têm família e que choram. Não são números. O governo federal tenta atenuar esses problemas desde março, quando os casos começaram a subir de forma rápida. Uma das ações tomadas foi a edição de medida provisória para flexibilizar a compra de medicamentos, máscaras, respiradores e outros insumos para tratar pacientes que desenvolvem a forma grave da doença. O texto aprovado nesta quinta-feira pelos senadores reduziu prazos de licitações e isentou de imposto os produtos utilizados na luta contra a covid-19. O benefício é garantido conforme critérios do Ministério da Saúde. As regras mais flexíveis de contratação pelo poder público têm se mostrado necessárias para combate à crise de saúde pública. Os administradores públicos no Brasil precisam ter segurança jurídica e precisam ter uma compreensão legislativa que os favoreça. Não para malfeitos, mas para que o exercício do munos da administração pública não esteja refém de interpretações que sejam dúbias. A intenção, neste momento, é de que não é de afrouxamento em termos de que haja qualquer tipo de irregularidade, mas é de que haja, pelo contrário, é de que haja a possibilidade de que as coisas possam andar de forma mais rápida. Os deputados incluíram aqui a isenção de tributos sobre a industrialização e venda de mercadorias, produtos e prestação de serviço. Sabe o que é isso aqui? Nós estamos abrindo mão de receita. Isso é contra a lei. Nós não podemos fazer isso daqui como que está. Essa medida provisória não colabora em absolutamente nada no combate à Covid. Pelo contrário, ela fragiliza os mecanismos de fiscalização contra a corrupção no Brasil, que marcaram tanto a história recente do Brasil. Essa legislação mais flexível não é uma licença para poder contratar de qualquer jeito e permitir eventuais desvios de recursos públicos. É importante que os órgãos de controle possam acompanhar e que a gente possa defender a boa utilização dos recursos públicos. A restrição da circulação de pessoas imposta por governadores e prefeitos também está prevista na MP. Mas isso só vale quando a decisão for tomada com base em orientações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária ou órgãos estaduais que atuam nessa área. Deve-se destacar, ademais, que os artigos 198, segundo a Constituição Federal, conferem prioridade às atividades preventivas de saúde. Nessa mesma cena, também poderia advogar-se que tais limitações não atingiriam o núcleo essencial da liberdade de locomoção, diante do caráter excepcional e transitório abrangido pelo diploma local. Nessa última semana, os senadores aprovaram outras matérias. Vamos conferir alguns destaques. Os senadores aprovaram medida provisória que cria regras de reembolso aos passageiros que tiveram ou tiverem voos cancelados entre 19 de março e 31 de dezembro deste ano. O pagamento deve ser feito em até 12 meses após a data do voo cancelado. O valor deve ser corrigido de acordo com o INPC. O texto também socorre com empréstimos às empresas aéreas. Milhões de funcionários, empregos correlatos em aeroportos, agências de turismo, empresas aéreas, numa cadeia de produção e de geração de emprego e renda que está completamente arrasada com a pandemia do Covid-19. Não se trata de uma discussão meritória sobre um setor que tem sequer a opção de achar recurso próprio para sua recuperação. Essa medida provisória é oxigênio imprescindível para a sobrevivência do setor. Antes da crise, que o setor já estava em crise, tinha 2.700 linhas aéreas no Brasil. No meio da crise, chegou a baixar para 180. Hoje tem 550, que representa 26% da capacidade. No melhor dos mundos, se for aprovada essa medida provisória, se tudo der certo, o setor chega a 60% no final do ano. Os senadores também aprovaram duas medidas provisórias que beneficiam micro e pequenos empresários. Uma abre linha de crédito para o pagamento de salários e outra permite aos empreendedores negociar com o governo o pagamento de impostos que estão em disputa judicial ou administrativa. A gente consegue fazer um relatório indo ao encontro do que o micro e o pequeno sempre esperou, que é ter oportunidade de participar de todos os refis, de todas as transações tributárias, que hoje não é permitido. Tudo que nós pudermos fazer para ajudar o micro empresário nesse país, verdadeiro herói que luta contra tantas dificuldades, ainda será pouco. É uma matéria que vem em boa hora. Agora, as micro e pequenas empresas precisam, no mesmo benefício que as grandes e as médias, poder fazer, transacionar a questão tributária, as suas dívidas. Ou seja, isso é fundamental para que elas melhorem a sua performance. O ministro da Economia, Paulo Guedes, diz que o governo vai entregar na terça-feira ao Congresso a nova proposta de reforma tributária. Há tempos, o assunto é tema de debates aqui no Congresso. O governo está chegando agora para a conversa. Mas no Congresso, o debate começou no início de 2019. Nós apresentamos aqui, com 65 senadores subscrevendo. É uma proposta de reforma tributária que simplifica, que enxuga, que facilita e que moderniza o sistema, tornando-o mais justo. São muitos os tributos. Temos que reduzir para facilitar a fiscalização. Hoje, a corrupção no Brasil é muito grande, mas a sonega-se é bem maior. Então, é preciso o Brasil se atualizar. Pagar impostos não é tarefa simples em nenhum lugar do mundo. Aqui, temos impostos cobrados pelo governo federal, os devidos aos governos estaduais e os pagos às prefeituras dos municípios. Eu acredito numa reforma que possa mexer nessas estruturas todas e dar à sociedade brasileira, não só a questão da inteligência em arrecadar, mas também a justiça ao arrecadar. Em 2019, Câmara e Senado decidiram enfrentar o desafio de simplificar o sistema tributário. As duas casas debatem emendas à Constituição que acabam com dezenas de alíquotas diferentes de ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, cobrado pelos Estados. E criam um novo tributo, juntando o ICMS, o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, cobrado pelos municípios, o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados e o PIS-COFINS, pagos ao governo federal. Mas as propostas não mexem em duas questões complexas. Os tributos cobrados sobre a folha de pessoal e a desigualdade social do sistema de cobrança, que onera mais os assalariados. Nós temos no Brasil hoje um sistema muito regressivo. Nós temos uma tributação muito pesada sobre o consumo, comparativamente a outros países. Isso faz com que pessoas mais pobres paguem mais tributos do que as mais ricas. Então, essa injustiça do nosso sistema tributário, as reformas ou as propostas de reforma tributária que estão hoje no Congresso Nacional, não solucionam. Durante todo o ano passado, o governo se manteve distante do debate. No começo de 2019, o ministro Paulo Guedes prometeu enviar um projeto. Depois falou em apresentar contribuições ao que estava sendo feito no parlamento. Mas nada aconteceu. Agora, em meio à pandemia, Guedes prometeu, mais uma vez, encarar a reforma tributária. Por enquanto, nada foi oficialmente apresentado. Mas em audiência na Comissão Especial de Acompanhamento da Covid-19, o ministro esboçou a intenção de cortar tributos que incidem sobre a folha de pessoal das empresas. A medida que os países avançam, o imposto deve se tornar cada vez mais progressivo, sobre renda e não sobre consumo. O imposto sobre consumo, tributar consumo é regressivo e, principalmente, tributar folha de pagamento. Eu sempre disse, é o mais cruel dos impostos. A fala do ministro tem objetivo determinado. Evitar que o Congresso estenda, para o fim de 2021, a desoneração de tributos sobre a folha de pagamentos de 17 setores produtivos, que os parlamentares acrescentaram na medida provisória do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego. Guedes orientou o presidente Bolsonaro a vetar o dispositivo. E agora, para evitar a derrubada do veto, promete tratar da questão no debate sobre o novo sistema tributário. Em conversa com a senadora Simone Tebet, Guedes esboçou sua proposta. Quer cortar mais a contribuição das empresas para a Previdência, mas para compensar, quer tributar a distribuição de lucros e dividendos para acionistas de empresas e criar o Imposto sobre Movimentações Financeiras Eletrônicas. Só que aí, ele terá de convencer os parlamentares da necessidade desse novo imposto, que lembra, em muito, a velha CPMF. A ideia é o seguinte, eu não posso continuar com a desoneração da folha sem ter uma fonte de onde cobrir essa despesa, esse não recebimento de receita. Então, para isso, o governo também precisa entender que, se for para criar um imposto de transação financeira, como a antiga CPMF, hoje não passa no Congresso Nacional. Por exemplo, eu mesmo não voto. É preciso você criar uma nova forma de compensar sem aumentar tributos. O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, foi questionado por senadores sobre o desmatamento na Amazônia. Mourão coordena o Conselho Nacional da Amazônia Legal e participou da sessão temática remota no plenário do Senado. A fiscalização do desmatamento ilegal na Amazônia e a conservação das terras indígenas foram pontos abordados pelos senadores. Algumas falas com críticas ao governo federal. Desde a campanha eleitoral, o presidente Bolsonaro sempre deixou muito claro que a preservação do meio ambiente não teria nenhuma prioridade no seu governo. Isso é um fato, basta verificar o que aconteceu na governança ambiental, que ela foi praticamente toda desmontada, principalmente em órgãos importantes como o IBAMA e também o ICMBio. Os nossos povos indígenas tiveram um papel muito relevante na fixação e consolidação de nossas fronteiras, e, portanto, se construíram, se constituíram uma espécie de avalista dos nossos territórios. O índio não quer mais viver da caça porque não tem mais. O índio não quer mais andar nu, não. O índio quer viver de forma sustentável, ele quer integração política, econômica e social. Nós temos que analisar, de uma forma macro, essa questão da exploração de terras indígenas. A senhora sabe bem que o nosso artigo 231 da Constituição, ele prevê que possa haver essa exploração desde que o Congresso regulamente isso em lei. O governo enviou um projeto de lei aí que tem que ser discutido, debatido, ou, se o Congresso chegar à conclusão que deve permanecer como está, que não se explorem as terras indígenas. Infelizmente, esse governo federal, ele queria acabar com o Ministério do Meio Ambiente, ele não conseguiu de direito, mas ele está acabando de fato. E eu explico o porquê. Ele acabou com a Secretaria de Mudança Climática, ele acabou com o Plano de Combate ao Desmatamento, ele acabou com o Departamento de Educação Ambiental, ele enfraquece os órgãos de fiscalização, como IBAMA e ICMBio, criminalizam homens, prolifera autorização de agrotóxicos. No caso específico do ministro Ricardo Salles, que tem cumprido aí todas as nossas orientações e tem sido um parceiro na busca das soluções e da melhoria da nossa política ambiental e do nosso combate às ilegalidades. Outras preocupações dos parlamentares foram como garantir orçamento para uma estratégia de preservação da biodiversidade da Amazônia e como manter a geração de recursos financeiros que vêm das riquezas naturais da região. Nós tivemos uma redução drástica no orçamento para a questão ambiental, para o Ministério do Meio Ambiente. Nós tivemos uma redução real não só no projetado, mas no executado de 50%. E, ao mesmo tempo, nós estamos vendo que uma coisa coincide com a outra. Eu prefiro chamar de coincidência. No mesmo momento que reduz o orçamento, aumenta o desmatamento. De acordo com o Instituto Hudson, que é o centro de estudos que acessora o Pentágono, só na RENCA, que o Exército, na época do governo militar, criou para garantir ao país essas reservas, de acordo com o Instituto Hudson, tem 1,7 trilhões de dólares em minerais, em valores não atualizados. E nós estamos mendigando 2 bilhões de dólares. O MAPA nunca veio um centavo desse tal de fundo Amazônia. Nunca veio nada. Será preciso reverter a curva do desmatamento nos próximos meses para o desbloqueio dos recursos do Fundo Amazônia, que estão hoje parados na ordem de 2,8 bilhões, fora o que eles renderam lá no BNDES. Paralelamente, estamos explorando alternativas para financiamento internacional de projetos na Amazônia. Outras fontes também aguardam a reversão dessa tendência. Sou o entusiasta dessa proteção, sou uma amazônida, mas reconheço o papel fundamental de desenvolvimento que nós precisamos levar para esses moradores dessa região, que ocuparam essa região do Brasil, para defender o nosso país. E, com certeza, a V. Exª tem conhecimento, não só como vice-presidente da República, mas na sua história pessoal de militar, de general, profundo conhecedor das angústias amazônidas e dos desejos dessa região tão rica e, ao mesmo tempo, tão pobre. Está em análise no Senado o projeto de decreto legislativo 324 de 2020, que ratifica o texto do protocolo de Nagoya. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no último dia 8 de julho. Veja agora mais detalhes na coluna Momento Eco com o jornalista César Mendes, editor do programa Eco Senado. Com 20% da biodiversidade do planeta, o Brasil é um país mega biodiverso, dono de um patrimônio espetacular, que, se bem gerenciado, pode trazer desenvolvimento econômico, cura para inúmeras doenças e preservação ambiental. Biodiversidade. A totalidade dos genes, espécies e ecossistemas de uma região. Primeiro veio a Convenção da Diversidade Biológica, resultado da Rio 92. O Brasil, junto com 160 países, é signatário desse texto, que serve de arcabouço para uma série de outras regulamentações. É o caso do Protocolo de Nagoya, que regulamenta o acesso ao patrimônio genético e aos benefícios decorrentes da sua utilização. O Brasil assinou este protocolo em 2011, mas depende ainda da ratificação do Congresso Nacional, justamente a matéria que foi aprovada na Câmara dos Deputados e chega agora para a análise do Senado. As primeiras negociações do que viria a ser o Protocolo de Nagoya começaram em 2006, durante a Conferência COP8, que aconteceu também aqui no Brasil, na cidade de Curitiba. Uma prova do importante papel que nosso país desempenha no debate internacional sobre esse tema. Interessante que o programa EcoSenado estava em seu primeiro ano de vida em 2006 e esteve lá em Curitiba, cobrindo a COP8. O Eduardo Vélez é diretor de patrimônio genético do Ministério do Meio Ambiente e ele está participando das negociações aqui na COP8 sobre repartição de benefícios na exploração da biodiversidade. Qual a proposta que o governo brasileiro traz aqui para a COP8? O Brasil está defendendo a adoção de um regime internacional de repartição de benefícios para que os países desenvolvidos, que são usuários da nossa biodiversidade, eles tenham medidas que obriguem a repartir benefícios com o Brasil. Historicamente, tem se levado a amostras de plantas, de animais, de micro-organismos, para desenvolvimento de patentes e de produtos de alto valor agregado sem que o Brasil dê autorização e sem qualquer tipo de repartição de benefícios. Nós consideramos isso extremamente injusto e estamos defendendo um regime internacional, uma regra internacional, para que nós tenhamos um sistema justo na distribuição de benefícios derivados do uso da nossa biodiversidade. Esperamos agora que a análise da ratificação do Protocolo de Nagoya seja rápida no Senado e possa trazer segurança jurídica e estímulos para a exploração justa e sustentável dos nossos recursos genéticos. A coluna Momento Eco de hoje termina aqui. Tchau, até a próxima. Um girassol surge no meio da rua e anima, em tempos de pandemia, os moradores de um bairro de Brasília. Ele nasceu ali na rua sem que alguém o semeasse. Apareceu tímido, quase feio. Curiosos, acompanhamos seu crescimento sem saber exatamente que planta era. Sem dono, cresceu na esquina, um raio de sol em meio ao caos. Um sorriso de esperança para os passantes. Um sinal de que, apesar de tudo, há motivos para crer em dias melhores. Os girassóis levam de três a quatro meses para amadurecer e florescer. Esse aqui surgiu em maio, em plena pandemia. Sua semente veio trazida na enxurrada, nas últimas chuvas do outono brasiliense. foi nascer bem do lado da casa do seu Zequinha, que tem uma horta e duas lindas palmeiras. Coincidência demais esse girassol ter descido essa rua toda para reparar bem do lado do maior criador de horta aqui da rua. E o local que ele apareceu. Coincidência, né? Como é que pode uma planta nascer desse jeito aqui? É iá, tudo, sem ninguém tratar. Mas girassol você nunca tinha criado? Não, agora eu vou fazer. E esse aqui está sozinho aqui, esperando. E dá para tirar a semente dele? Quando ele secar, eu vou tirar a semente e plantar mais. Esse girassol já tem quase um metro e meio de altura. Não é muita coisa para uma espécie que pode atingir até três metros e hoje é cultivada em todo o mundo pelo seu óleo e frutos comestíveis. Há três mil anos, os povos indígenas das Américas já cultivavam o girassol para alimentação. Quando chegou ao Peru, no século XVI, o conquistador espanhol Francisco Pizarro encontrou nos templos dos Incas objetos e imagens que faziam referência aos girassóis como seu Deus do Sol. Pizarro levou para a Europa a planta e ela de lá se espalhou pelo mundo. Muita gente acredita que o girassol fica se virando para ficar de frente para o Sol na sua trajetória pelo céu. Mas isso é uma ilusão. Isso só acontece com a planta jovem. Uma planta adulta como essa fica rígida. Essa aqui, no caso, está literalmente de costas para o Sol. Que bacana, né? Nós ficamos por aqui. Para rever as matérias desta edição, acesse nossa página na internet, senado.leg.br.tv Obrigado pela companhia e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto